Oi pessoal, tá chegando a Páscoa! Que legal, eu amo a Páscoa! Pessoal, antes desse vídeo começar, já vão aí, deixa seu like, se inscreve no canal E vai lá seguir a gente no nosso Instagram, tá bom? Eu vou deixar o arroba aqui embaixo e vocês vão lá seguir Pessoal, estou ansiosa para a chegada do Coelho da Páscoa Que vai vir aqui trazer um ovo Hoje a gente tem uma super visita aqui Mas antes, será pessoal que o Coelho da Páscoa vai vir aqui na minha casa? Será que ele vai tocar aqui esse interfone? Ai meu Deus! Eu estou ansiosa, o Lucas Filho está tomando banho, o Guilherme está aqui Um barulho! Meu Deus, eu acho que é o Coelhinho da Páscoa que está chegando aqui Ai, eu vou lá correndo, abrir esse portão logo Para ver se o Coelho da Páscoa está chegando, meu Deus! Maria, o Coelho da Páscoa está aqui, eu acho na casa da titia Tia Dani, o Coelho da Páscoa está aqui Meu Deus! Ele tocou o interfone Vamos lá correr para ver o que ele está vendo? Eu vou lá correr agora Vem, Luque, será que o Coelho da Páscoa trouxe alguma coisa para você? Hein, Luque? Será? Vamos aqui, vamos correndo, vamos correndo Meu Deus! Meu Deus! O Coelho deixou um ovo da Hello Kitty Ué, será que ele errou de casa? Ah, não! Um recadinho para Maria Mande o Lucas Filho procurar os ovos, ele e o Guilherme Meu Deus! O Coelho entrou aqui e deixou um ovo para Maria Ah, pessoal! Vamos entregar Luque, será que tem ovo para você? Acho que não, hein, Luque? Eu acho que não tem ovo para você ir agora Você vai chorar, Luque? Eu não acredito, pessoal Olha a cara do Luque de triste Olha, ele está ficando bravo com o Coelho da Páscoa, hein Que esse ano não trouxe o ovo da Páscoa dele Ai, meu Deus! Vamos lá entregar o da Maria, então, pessoal Maria, o Coelho da Páscoa trouxe um ovo para você Aqui na casa da Tia Luísa Da Tia Lulu Ih, ela está gostando Olha lá como ela está sorrindo Olha, pessoal, ela está até acordando Acho que ela está achando que ela vai encontrar aqui Coelho da Páscoa Eu estou achando Olha lá como ela está acordando, pessoal Vamos entregar, então, o ovo dela lá Para a Tia Dani, vamos Vamos lá entregar Luque, não, senhor Olha o que o Coelho da Páscoa trouxe para a Maria Tia Dani Meu Deus! Olha! Gente, combinando com o laço dela Combinou com ela Da Hello Kitty Mas o Coelho falou, sabe o quê? Que o Lucas Filho e o Guilherme vão ter que procurar o ovo dele no quintal da casa Tem ovo para eles no quintal? Ele deixou só o da Maria ali na caixa de correio O Guilherme vai ter que procurar E o Lucas Filho Será que eles vão achar? Será? Será? Vamos ver os próximos O Luque acha que vai É, o Luque acha que vai, né? Vamos ver, então Luque, a gente tem que contar essa novidade do Coelho para o Lucas Filho e para o Guilherme Vamos chamar eles? Vamos! Lucas Filho! Guilherme! O Guilherme! Vocês não sabem o que aconteceu O Coelho da Páscoa passou aqui Tocou a campainha Não mostrou a cara E deixou os ovos? Deixou um ovo para a Maria na caixa de correio E avisou que escondeu o ovo para você e para o Guilherme Agora a gente vai ter que procurar no quintal Os meus? O seu ovo e o do Guilherme Ele está vendo ela fora ou só está aqui dentro? Não, ele falou Ele não entrou Ele só tocou a campainha Plumou Deve ter Não vi ele Fui pegar o ovo da Maria Li uma carta que estava escrito Esse ovo é para a Maria E o ovo do Guilherme e do Lucas Filho estão escondidos no quintal Falou que está no quintal No quintal Não, falou que está no quintal Porque ele não entrou Eu estava aqui dentro da casa Atendendo um interfone Então vamos procurar gente Esse ovo E antes do vídeo Eu vou deixando seu like e se inscrevam no canal Vamos ir Eu vou deixar o lado onde o ovo está É, por que ele fez essa caça aos ovos? Eu vou procurar aqui Será? Ele não deixou nenhum ovo para o Luque Vocês acreditam? E agora? Eu acho Que esse ovo não está muito longe não Porque eu não vi nem o rastro do coelho Está por algum lugar Será que está aí? Não Guilherme Tem que procurar por aqui Onde ele passou Ih, está frio Ih, está congelando O Guilherme está congelando Agora está morno Ih, está quente Ai, meu Deus Aonde esse coelho colocou esse ovo? Achei Meu Deus O Lucasílio achou o ovo dele Era um ovo que você queria? Sim Agora tem que ajudar a procurar o ovo do Guilherme, né? Ajuda agora, Lucasílio Mas ele está perto Se eu já achei o meu Ah, deve estar, né? Deve estar Porque eu não vi o coelho Guilherme Vem Vamos procurar o seu Não, não está É, eu acho que tem que olhar na árvore Se um ovo estava na árvore Provavelmente o outro seja O Guilherme achou Espera aí que eu vou te ajudar O Guilherme achou, pessoal O coelho colocou o ovo Na árvore Olha, bem Ele sabia que eu não era alto O coelho sabia? Só pode Que você não era alto? Só pode Deixa eu ver o seu O que que vem de legal no seu ovo? Agora tem que descobrir Uma Nerf Não, não é uma Nerf, não Eu acho que não Vê aí o que que vem Ah, é da Nerf o ovo Calma, Lucacílio Vamos abrir todo mundo junto A Mariá também vai abrir o dela Vamos abrir agora Todo mundo junto o ovo? Chamar a Mariá também Pra gente mostrar O ovo legal Que o coelho deixou aqui pra gente Pessoal, agora já está Todo mundo aqui reunido Pra abrir o ovo de Páscoa É Vamos lá então Ai meu Deus Será o que que vem Dentro desse ovo de Páscoa? Eu dou um recado Para esse coelho Pode falar A próxima vez que você vir aqui Por favor, fala onde é que o ovo está Ah, então Coelho, você escutou bem o recado do Gui, né? Já estou abrindo o meu Como que é que você quer dar recado Para o coelho? Quer não? Não, o meu recado é Que meu coelho deixa mais difícil A Bisa quer dar Qual é o recado? O recado é que eu quero que o coelhinho Passa lá Que eu adoro chocolate Ah, então eu vou mandar ele passar lá Ah, que louco Vamos ver Pequenininho Tá Vamos ver o que que vem no ovo da Maria Da Maria não veio não Vem sim, aqui ó Ah, está aqui? Aham Olha, tia Luísa Um adesivo Da Hello Kid Uma tatuagem Uma tatuagem Da Nerf E o seu Gui? O Gui está abrindo o dele ainda Ajuda o Gui a abrir o dele aqui Ô mãe, segura meu plástico Ah, o Luque lameu Luque, não Tá, agora eu não posso comer mais o ovo Não, não lameu Mãe, segura Vamos ver agora Vamos ver Vamos ver Agora o ovo do Gui Calma, eu estou tentando achar Vamos ver o ovo do Gui O que que veio no seu, Gui? Espera aí Uma tatuagem Aí, no copinho, Gui Aqui No copinho Uma tatuagem também Uma tatuagem Que legal Vocês vão querer fazer a tatuagem agora? É a tatuagem dos dois Eu acho que eu gostei Deixa eu ver Mostra aqui Olha Mostra aqui, Lucas Filho Que legal Que lindo Vocês gostaram? Sim Maria adorou Ah, gostou também? Gostou, adorou Ah, que bom Vamos lá então fazer a tatuagem Para a gente terminar o vídeo Ainda bem que o ovo da Maria É de chocolate ao leite É, que ela ama Que ela ama Isso Chocolate ao leite Muito bem Põe, Lucas Filho A tatuagem agora no braço Eu não sei fazer Lucas Filho Está comendo chocolate Antes da Páscoa Tem Tem que molhar Então vamos lá Mãe, alguém segura meu ovo? Tia Dani vai segurar E quer amariar Amariar um adesivo Tia Dani Tem que botar o adesivo da Maria Em algum lugar Bota no carrinho Vamos lá Tem que molhar Tem que molhar para sair Mãe, mas você sabe Que fazer tatuagem Eu não sei Olha Que legal Mãe, eu não sei fazer Vamos lá fazer a tatuagem Você vai fazer a sua também? Uhum Então tá, vamos lá Olha que legal A tatuagem do Gui Deixa eu ver a sua Vamos dar tchau aqui Para o pessoal do vídeo Vamos Não sei se isso daqui é um N Se isso daqui é um Z É um N De Nerf Vamos dar tchau? Sim Então vamos Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E o Guilherme Vamos dar no cercado Eu quero que você esconde o ovo mais difícil Fala onde tá o meu ovo, por favor Tá Tchau pessoal Boa Páscoa Tchau Tchau